Vou pensar para vocês, eu gosto de ler Arminio. Eu gosto de ler Arminio porque é instrutivo e é edificante. Arminio escreve bem, ele é profundo, ele é inteligente, então é um homem de Deus, mas cometeu erros. Então não diria que é uma heresia porque não toca nesses pontos essenciais. Agora, o brasileiro, aí é uma farra. Se eu disser que o brasileiro é arminiano, seria um elogio, seria colocar muito do alto. Ele não é. Porque Arminio, por exemplo, Arminio não cria no livre-arbítrio. Arminio não cria nisso. Arminio cria na depravação total e que o arbítrio do homem foi totalmente contaminado. A gente vai ver aqui depravação total na próxima oportunidade, vocês vão ver que Arminio pensava exatamente igual a gente. Agora, o homem, o crente brasileiro hoje, ele não crê na depravação total. Ele crê no livre-arbítrio e não é no livre-arbítrio libertário, que é outra coisa que não dá tempo de explicar agora. Ele não é no livre-arbítrio libertário, que os arminianos creem no livre-arbítrio libertário. É outro tipo de livre-arbítrio. Os brasileiros, eles creem no livre-arbítrio mesmo. Que existem coisas no homem que o pecado deixou de pé, que o pecado não mexeu. Ele tem condições de aceitar a Cristo por si mesmo. O homem tem condições de, sem o auxílio de graça nenhuma, crer em Jesus. O Arminio ainda cria na graça preveniente, que sem a graça preveniente, o homem não creria de jeito nenhum. Agora, o brasileiro, de modo geral, os evangélicos, de modo geral, nem sabem o que é graça preveniente. Nem sonham que seja isso. E falam, não, depende da pessoa. A pessoa é que toma a decisão. Ela tem o livre-arbítrio. Isso eu cansei já de ouvir de arminianos. Cansei de pastores arminianos. Que não tinham ideia do que o próprio Arminio pensava sobre depravação total. Então, no Brasil, o que existe, na verdade, é mais um pelagianismo disfarçado aí, com a capa aí de arminianismo. Mas é mais um pelagianismo que a gente vê por aí. A crença de que o homem, ele, o pecado não afetou a tal ponto de deturpar a sua vontade. Ele ainda pode tomar a decisão por Cristo, se ele quiser. É por isso que você vê aqueles apelos emocionais. A musiquinha lá no fundo, tocando bem, no fundo de lá, tocando o coro atrás ali, fazendo... E a pianinha. Então, vem amigo, vem à frente. Vem já, alma cansada. Apaga a luz, aquela coisa. É uma manipulação toda. Porque eu creio que a vontade da pessoa, ela ainda é livre e ela pode, ela é livre espiritualmente. E se ela for bem trabalhada, ela pode por si mesma tomar a decisão. O calvinista fala assim, não, eu vou pregar o evangelho. É o Espírito Santo que vai convencer quando ele quiser. Ou aqui, ou na casa dele, em qualquer lugar. Eu falei do evangelho para vocês aqui. Não conheço vocês, não sei quem é, crente quem não é. Mas, eu falei, ó, vá para casa e receba o Salvador. Daqui para frente, está por conta do Espírito Santo. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu joguei a semente. Quem faz a semente brotar não sou eu. Eu vou orar. Chegar no meu quarto, no hotel, eu vou orar. Senhor, abençoa aquele povo. Para que a semente fortifique. Porque eu só posso jogá-la. Foi o que eu fiz hoje aqui. Eu joguei e vou embora. Amanhã, segunda-feira, eu pego o avião e vou embora. O que vai acontecer, eu não sei. Eu não posso fazer isso acontecer. Eu creio que a vontade humana está tão corrompida, tão corrompida, que só um milagre para fazer aquelas palavras entrar no coração de alguém. Não adianta eu ficar fazendo apelo e emoções, nada disso. É orar e pedir a Deus que faça a obra. Porque eu creio na depravação total. Já os homens, os crentes brasileiros em geral, não creem nisso. Crem que a pessoa pode, então faz o apelo. Tem manipulação. Vamos fazer um culto mais mundano para atrair os incrédulos. Vamos fazer um culto com funk. Um culto com funk gospel. Então, vamos lá. Para atrair. Vamos fazer um pagode gospel. Batucã, para atrair o incrédulo. Porque crer o quê? Crer que a vontade do incrédulo pode ser trabalhada. Ele pode crer. Nós não. Nós cremos só no milagre. Então, não fazemos essas coisas. Nunca vai ter, nessa igreja, ou na minha, nunca vai ter um, sei lá, uma festa caipira gospel. Assim, a crença de que o pecado não derrubou a vontade, já é uma antropologia bem mais maculada. Já começa a colocar na mão do homem o poder de se salvar. Aí já começa a flertar com a heresia. Tanto que foi condenada no sino do Dioranjo. O sino do Dioranjo condenou. Não, isso aí é heresia. E chutou fora. Então, é um terreno perigoso. Está na beira do abismo. É assim, a graça preveniente não macula a depravação total. Ela, pelo contrário. A graça preveniente, ela não foi uma invenção de Armínio. Não foi ele que inventou. Quem primeiro falou da graça preveniente foi Agostinho. E Calvino também a defendeu. O que Armínio fez foi ampliá-la. O que é graça preveniente? Pré, antes. Venire, que vem antes. É uma graça que vem antes da conversão. E nós cremos nisso. Por isso, nós oramos pedindo o quê? Senhor, toca no coração. O que é isso? É uma graça que vem antes. Porque a pessoa está cega. Como é que ela vai crer? Como é que ela vai enxergar? O seu intelecto está corrompido. Como é que ela vai entender? Como é que ela vai desejar a Deus? Então, é necessário que haja uma graça prévia, que abra o entendimento, que ilumine o coração da pessoa, que afaste as trevas da cegueira e ela, então, vendo o Evangelho, ela creia. Ela nasce de novo. Então, antes dela nascer de novo, tanto Agostinho como Calvírio diziam, existe uma graça preveniente. Uma graça que vem antes. E nós cremos nisso também. E Deus começa a fazer isso. Não é de uma vez. Às vezes, essa graça preveniente vai devagar. Agostinho fala, tu me chamaste e teu grito rompeu minha surdez. Não era crente ainda. Mas quando o Senhor chamou, a minha surdez se quebrou. Fulguraste e brilhaste. E o teu brilho afugentou minha cegueira. Ele vai falando isso aí. Tu me tocaste e hoje estou ardendo. Então, todo esse trabalho de preparar a pessoa para a fé é a graça preveniente. Então, Agostinho ensinou isso e Calvírio também. Mas Agostinho e Calvírio ensinaram que Deus faz isso somente com os eleitos. Então, ele não faz isso com todo mundo. A graça preveniente... Olha o caso de Lídia. Lídia ouve o Evangelho com outras pessoas ali. O que o texto bíblico faz? O Senhor abriu seu coração para que atendesse o que Paulo dizia. Os outros não. Ela sim. Então, a graça preveniente atinge o eleito, mas não todo mundo. O que Armínio disse? Armínio disse que a graça preveniente atinge todos os evangelizados. Qualquer pessoa evangelizada recebe a graça preveniente. Aí ela pode crer se ela quiser. Agora ela pode crer. Aí ela fala, não, não quero. A graça preveniente não é uma graça que é eficaz. Ela é dada a todos os evangelizados e ela capacita o evangelizado a tomar uma decisão. Ela é dada a todos os evangelizados, mas ela não garante que o evangelizado vai dizer sim. Em Calvino, em Agostinho, ela garante. Deus abre o coração, a pessoa vê a beleza de Cristo e ela crê. Deus olha e fala, haja luz. E a luz brilha. E a pessoa vê a grandeza de Cristo e ela se curva, se prosta e em lágrimas ali ela crê e recebe o Salvador. A graça preveniente, ela abre o caminho. A graça preveniente, ela empurra na ladeira. Na ladeira do mar da graça. Ela empurra. E a pessoa dá o passo e vai. E não volta mais. Já em Armínio, não. Já em Armínio, ela abre a porta e fala, pronto, está vendo a porta? O cego olha e fala, ah, estou vendo a porta. Está vendo? Está, estou vendo. Você vai entrar? Não. Ah, mas você viu a porta? Vi. Mas não vou entrar. Ela só vai até aí. Então, Armínio mudou a graça preveniente para esse sentido aí. Tanto que o Roger Olson, que é o grande arminiano, ele fala que o homem está morto em seus pecados somente até ser evangelizado. Depois que ele é evangelizado, mesmo sem crer, ele não está mais morto em seus delitos e pecados. Ele está morto em seus delitos e pecados até ser evangelizado. Ele é evangelizado. Não está mais morto. Não aceitou. Ele está vivo ainda. Não morreu de novo. Continua vivo. Agora está vivo, mas não é crente. É um incrédulo que não está morto nos delitos e pecados. Ele fala isso no seu livro. Primeiro João, João 3,16. Ele, né? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi o Filho de Gênesis. É a palavra mundo em João. Ou a expressão mundo inteiro em João. Então, a palavra mundo em João significa o quê? Cada indivíduo que há no mundo inteiro ou pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Quando o texto de João 1,10, 1,29. O 1,10 fala assim, estava no mundo, mas o mundo não conheceu. Isso significa que cada homem que havia no mundo não o conheceu? Várias pessoas o conheceram. Várias pessoas o receberam. Então, o mundo em João 1,10 não é cada pessoa. São as pessoas em geral espalhadas por aí. João 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada ser humano do mundo tem o seu pecado tirado por Cristo? Não. Ele tira o pecado de homens que vivem no mundo todo. É interessante. 1 João 5,19. Fala assim, o mundo inteiro jaz no maligno. É cada ser humano que há no mundo jaz no maligno? Vocês estão jazendo no maligno? Vocês todos estão jazendo no maligno? Não. Vocês não estão jazendo no maligno. Então, o mundo inteiro não é cada indivíduo. Então, o que é mundo inteiro? Mundo inteiro em João. Em João a expressão mundo inteiro não é cada pessoa, não dá pra ser. Ele convencerá o mundo do pecado. João 16, né? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence cada indivíduo do pecado, da justiça e do juízo? Claro que não. Então, em João, é impossível que a palavra mundo se refira a cada indivíduo. Então, qual é o sentido? O sentido de mundo em João está em Apocalipse 5,9 e 7,9. Que é o quê? Homens de toda tribo, povo, língua e nação. Isso é mundo inteiro. Então, o que acontece? Quando fala que ele é a propiciação pelos pecados do mundo, ele é a propiciação pelos pecados de toda tribo, raça, língua e nação. De homens de todas as raças. Porque os judeus, da igreja do primeiro século, queriam que só os judeus seriam salvos. E que o Messias era só deles. Então, João explica que não. Que o Messias não era só deles. O Messias pertencia, veio para realizar uma obra de salvação para homens do mundo todo e não só os judeus. Ok?